Vamos mostrar a operação da polícia, hein? E tô aqui com o meu amigo Helio Marti, boa tarde. Tudo bom, Barreta? Primeiro a satisfação de ver de volta você nessa luta, você que é um guerreiro. Sou de rua mesmo, né? Você é um homem operacional, criou vários grupos aqui, não é? E está ao lado de um grande comandante operacional que é o coronel Arthur. O coronel Arthur tá lá em Lagarto, olha, fazendo o trabalho daquela forma que ele gosta. Onde Arthur chega, é um grande trabalho. É verdade, é. Tô voltando ativa, né? Tô voltando ativa. Tô voltando ativa. E tem com você um grande subtenente, você que conhece as operações. Vamos falar dessa grande operação que aconteceu, Leandro Marti. Foi. Um caminhão foi tomado de assalto hoje pela madrugada nas imediações de instância. Foi tomado de assalto ali em instância? Em instância. Por um Logan de cor branco com quatro elementos. Tomaram direção pra Salgado. De Salgado partiram pra Lagarto. Lagarto a gente recebeu a informação. Que o caminhão tava sendo escoltado por esses... Esse lugar. E com os meliantes dentro. As imagens estão... As imagens aí. Pode ir falando. Nisso, fomos informados via 190 de lá, de Lagarto, que os elementos, em atitude suspeita, tava acompanhando esse caminhão. Só que, na verdade, o que se imaginava, a guarnição que tava de serviço lá, era que esse carro iria fazer o roubo da carga. Mas, na verdade, não era. Ele tava escoltando. O motorista já estava como refém dos elementos. Aí o caminhão aí. A carga de fumo avaliada em um milhão de reais. Brincadeira. Um milhão de reais. Estava indo já pro São Domingos, em direção a Itabaiana. Pra descer pro sul. Pra descer. E aí, vou e fumo aí em cima, aí já, todo. A guarnição, composta lá pelo Tenente dos Santos e os militares, que eu vou dizer uma coisa a você, Barreiro. Eu já passei por várias unidades. Mas essa de Lagarto... Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Chegou junto. Chegou junto. Como tem chegado. Como tem chegado. Como tem chegado lá em Lagarto. Uma das prioridades grandes do Coronel Arthur é que a comunidade se sinta tranquila lá de Lagarto, porque a gente vai dar essa tranquilidade a... Não tenha nem dúvida. Então tá aí, eu quero parabenizar o seu trabalho. E você continua participando aqui do nosso programa. Estou, estou à disposição. Mostrando porque quem não é visto não é lembrado, eu tenho dito, e nós precisamos mostrar o trabalho da polícia. Isso aí disse, Barreiro. Isso que é três coisas que se fala no mundo. Papai, mamãe, Deus e polícia. E corre na veia, né, Barreiro? E corre na veia da gente. Corre na veia. Meu Arthur, quero agradecer a sua paixão. Vamos dar um abraço também do Coronel Arthur e toda a equipe. E continue montando pra quebrar, porque aqui é operacional.